Então olha só, depois vai ter decorebinha, depois tem uma decorebinha idiota, mas o legal é tu manjar, cara, é tu entender de física e matar a questão com física. Oh! Quero estudar o comportamento ótico dessa leite. Pra estudar o comportamento ótico dessa leite, eu tenho que imaginar do que ela é feita e o que tem aqui em volta dela. O que vocês sugerem? É o melhor, né cara? O mais natural é a gente imaginar que aqui fora é ar e aqui dentro é um tipo de vidro. Hoje tem polímeros, né? Alguns plásticos modernos que substituem, cristais, mas vamos usar isso aí. Nós sabemos que o N do ar é 1 e o N do vidro, alguém lembra? 1 e meio, tá ótimo? 1 e meio, depende do tipo de vidro, né? Mas 1 e meio é um ótimo chute. Pra saber como é que é o comportamento ótico dessa leite, eu vou pegar dois raios de luz. Monocromático. Aqui e aqui. Beleza? Qual é o ângulo de incidência? Zero. Cuidado, com a superfície é 90, mas a normal já tá ali em cima do raio, né? É zero. Então o que acontece com esse raio? Ele passa reto na primeira refração aqui e aqui. Isso aconteceu já com os prismas de reflexão total e tudo, não foi? Porém, agora ele é ali, ó. A reta normal agora é aquela ali, concordas comigo? Tá vendo um mini plano ali de separação? Tá insatisfeito com essa reta normal? Tá honesto ou não tá? O que vai acontecer com esse raio de luz quando ele passar do vidro para o ar? Se afasta normal porque a velocidade aumenta? Se afasta normal, vai pra cima ou vai pra baixo? Legal, o reto seria não acontecer nada. Pra cima ele se aproximaria da normal, pra baixo ele se afastou da normal. Concordam comigo? Faz a reta normal, a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afasta da normal. O que que eu posso concluir olhando pra esta figura que nós criamos baseados em física? Que ela é uma lente que aconteceu com a luz. Aproximou, né? É uma lente convergente. Ou seja, é isso nós vamos ver depois, mas o mais importante, ela era que família? Bordos finos, convergente. Família, não é novo? Bordos finos. Bordos finos, não é? Aqui bordos finos. A partir desse desenho, eu posso concluir que quando uma lente de... Fino. For imersa no... Fino. Ela sempre será convergente se os bordos forem... Fino. O ideal não é do decorar, o ideal é se tu esquecer que desenha uma lente bem grande, pra não dar erro, bem grandona, bem grosseira, assim. E faz o raio, cara. E lembra que se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Só isso. Faz o desenho, mata a charada. Fala, querido. Bonita a tua pergunta. Que bonita a tua pergunta. E se a luz vier do outro lado, o que vocês acham? Vai convergir igual, porque elas são... Vai continuar a borda do sino. Tem um princípio que te permite dizer que vai acontecer a mesma coisa. Tem um princípio. O princípio... Quase, garoto. Não é o raio em independência dos raios de luz. A reversibilidade. Se o raio faz o caminho de ida, se tu jogar ele no caminho de volta, ele faz o mesmo caminho. Então, olha só. Se eu trocar a setinha, eu não estou cometendo nenhuma violação de princípios. Esses raios estavam o que antes, meus amigos? Esses aqui, ó. Estavam se afastando, não estavam? E saíram paralelos. Raios que estavam se afastando e agora estão paralelos. Convergiram ou não convergiram? Convergiram, estavam se afastando e agora estão se afastando menos. Ou, aliás, deixaram de se afastar. Convergiu. Então, continua sendo uma lei de convergente. Ótima colocação. Se eles entrarem paralelos pela tendência que nós vimos, eles têm que aproximar, né? E essa era uma coisa que vocês tinham que arriscar. Tentar fazer o desenho e confirmar. Quer ver? Olha só. Eu não vou fazer o desenho contrário, porque eu quero fazer um outro aqui. Olha só. Vou fazer um outro aqui. Acho que isso vai servir como prova também. Que lente é essa aí, galerinha? Bordes grossos. É uma lente de bordes grossos e o nome dela? Plano. Tem um lado plano e outro lado cavado. Plano com cavado. Show de bola. Vou fazer a situação mais simples, que é pegar dois raios de luz e fazer eles penetrar perpendicularmente a face, ou seja, ângulo de incidência zero. Passar reta então, tudo bem? Reta normal. Eu imagino uma linha reta aqui e faço uma reta perpendicular pontilhada. Reta normal. Beleza? É vidro e é ar. O que acontece quando vai do vidro para o ar? Se afasta normal. Reto não aconteceria nada. Tem que subir ou descer? Pra ser afastado normal, tem que subir. Pra ser afastado normal, tem que descer nesse caso, já que a normal tá pra cima. Conclusão. As lentes de bordos grossos. Quando forem feitas de um material com N maior que o do meio, né galera? Que é vidro e ar, pra nossa analogia aqui, não é? Então as lentes de bordos grossos, quando estão imersas no ar e são feitas de um material que não seja o vácuo. O vácuo é menos que o ar, lembra, né? Aí eu posso garantir que ela é de que afasta os raios de luz. Tu vê, pra um poder fazer esse desenho, ele tem que ter uma mínima, ele tem que estar relativamente bem em refração. Tem que ter a mãe ali na hora de fazer o desenho em refração, senão ele pode se perder nisso. Aí eu acabei desenvolvendo uma ideia que é o seguinte, ó. Gente fina. O cara que é gente fina, ele aproxima ou afasta as pessoas dele? Aproxima. E o cara que é grosso? Não tem o que ver, cara. Gente fina, aproxima a gente. Gente grossa, afasta os amigos, não tem pra ninguém pra educar, o cara é chato pra cara, o cara é grosso. Acabou. Lente é que nem gente, mais uma vez, tem sobrenome de gente e o comportamento de gente. Se é gente fina, aproxima. Se é gente grossa, afasta. Acabou. Beleza? Então isso não tá no livro, mas ajuda o aluno que tem mais dificuldade, de repente, de ir pra parte física e fazer a refração. Agora olha o perigo. Olha o perigo, meu querido. Vou pegar aqui um bloco de vidro. É um filé da aula, hein? Vou pegar aqui um bloco de vidro e vou tirar vidro ali de dentro, fazendo uma lente de... De vácuo ou ar. Tudo bem? Ó, professor, isso é impossível, professor. Não viaja, meu querido. Não viaja. Posso fazer um corte finíssimo aqui, usinar e depois encaixar um bloco no outro. Beleza? Certo? Pois não. Eu vou fazer o desenho pra ti. Eu te recomendei, meu legal? Era tu fazer o desenho pra responder a tua pergunta. Certo? É, não é assim que você aprende. Mas eu vou fazer pra ti, tá bom? Só deixa eu terminar aqui mais assim. Ô, galera, olha só. Olha só. Chegou a luz. O que acontece na primeira situação ali? Ela vai... Passar reto. Por que que passar reto? N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Lembra? Como esse ângulo aqui é... Zero. Seno de zero dá zero. Pra poder zerar o lado de lá, esse ângulo também tem que ser zero. É a lei, né? É a lei. Então passou reto. Cuidado, hein? A reta normal, tu consegue imaginar a reta normal ali? Ali é como se fosse um planinho, né? Vou fazer uma apontilhada perpendicular. Mini plano ali, reta perpendicular. É a reta normal. Se aproxima, tá certo, né? Porque agora tá no vácuo, tá com a velocidade maior que existe. Mas evacuar, né? Quando vai pro vidro, a velocidade... Diminui. Diminui. E se a velocidade diminui, o ângulo... Diminui. A luz se aproxima da normal. Meu Deus! O que que aconteceu? Uma lente de bordos... Fina. A galera, gente fina, nesse caso, está... Se afastando. Afastando. Então quando eu dei aquele macete, lente de bordos finos, aproxima, não é uma regra, uma lei. É o clássico. Porque tu concorda que em 99,9% das aplicações, nós usamos lentes que não são de ar. E geralmente elas estão imersas no... Ar. Atmosfera da Terra. Tudo bem pra vocês? Ou seja, em 99,9% dos casos, as lentes de bordos finos são? E as de esbordos grossos são? Mas há exceções? Sim. Qual é a exceção? Quando a lente tiver um N... Menor do que o meio que a envolve. Que é uma raridade, concordas comigo? Quando essa raridade ocorre, uma lente feita de um material com N menor do que o meio que a envolve. Isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Quando isso ocorre, o comportamento é o contrário. Claro que o ninja mutante Power Plus, ele faz na hora, na prova, o desenho e faz isso que eu fiz aqui, que não é difícil, né? Se a raridade aumenta, afasta. Se a raridade diminui, aproxima. E ele mata sem estudar. O cara que não estudou refração tem que pagar um preço maior por essa matéria. Ele vai ter que ou decorar, certo? Ou voltar a estudar refração pra não precisar decorar. Agora eu vou fazer o que o amigo tá querendo fazer. Vou pegar essa lente aqui e vou trazer raios paralelos de lá pra cá, dá? Lembrando, vocês todos podem fazer isso sem problema nenhum. E é nessa hora que tu aprende, na hora que tu vai tentar fazer. Então, olha só. Qual é o material, gente? Ar e vidro. Ar e vidro, que é o clássico, né? O material que tinha antes, ar e vidro. Vamos trazer duas lentes, duas lentes. É, o ar e 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 o ar. É verdade. Era a primeira situação, não é a segunda, né? O nosso interesse era a primeira situação, obrigado. Ar e vidro. A situação mais comum. Eu sempre pego dois raios pra garantir, entendeu? Por garantir, eu poderia pegar um raio só. Eu pego um em cima e outro embaixo pra dar o dobro de garantias. Reta normal. Tá honesta a reta normal ali? Reta normal, aqui tá o plano mais ou menos, né? Reta normal. Já que está no ar e vai para o vidro, A velocidade diminui. A velocidade diminui o ângulo? Aumenta. Diminui. Aproxima da normal. Concorda comigo? Aproxima da normal. Certo? E aí na hora que esse raio agora chegou ali, ele tá no vidro e vai pro ar. Vai aumentar? Aumenta. O que vai acontecer? Afasta da normal. Afasta da normal. Afasta da normal. Concorda comigo? Acabou convergindo, né? E era o que a gente esperava? É porque se houve convergência da esquerda pra direita, devido ao princípio da reversibilidade dos raios e luz, há convergência da direita pra esquerda. Poxa, professor, mas agora teve que desfazer duas refrações, enquanto na outra tivesse que desfazer uma refração só. Por isso que eu escolhi a face plana pra começar. Eu comecei a face plana, escolhi a face plana pra começar, porque era a situação mais fácil pra ti. Por isso que eu recomendo. Esqueceu se é convergente ou divergente? Pega uma plano alguma coisa e faz dois raios e luz atravessar. Na hora vai ter a resposta. Beleza? Então eu vou escrever aqui, ó. Bordos filhos. Bordos filhos. Geralmente... Convergente. Geralmente convergentes. Convergentes. Olha, eu vou te confessar que eu não captei a comparação. A gente poderia fazer essa comparação se tivessem várias lentes justapostas, né? Que vai acontecer depois. Mas pra uma lente só, é um meio só, né? É um meio só, mas logo não vais poder usar essa tonalurgia. Logo já vais poder usar essa tua ideia. Se eu tiver a lente, por exemplo, uma metade tem um meio e uma metade tem outro. Vai mudar, né? Cara, assim, olha só. Galera, olha só a pergunta interessante do colega. Ô, professor, se a lente mudar de meio no meio dela, isso vai influenciar na lente? Eu pergunto a vocês. O que faz uma lente funcionar? É, as bordas ali. Que fenômeno físico está ocorrendo para a lente funcionar? Refração. É a refração que faz uma lente funcionar. A refração está ligada a quê? Mudança de meio de propagação. Então, na verdade, a lente, ela só funciona porque ela é feita de um material diferente do ambiente onde ela está. Concordas comigo? Se eu pegar essa lente e colocar múltiplos materiais nela, dentro dela, à medida que a luz for mudando de um material para o outro, ela vai sofrendo sucessivos desvios. Aí não é aquela coisa que ele vê se fosse... A mesma coisa de vários meios, um após o outro. Por isso que não é nosso interesse. Seria muito mais difícil construir uma lente com vários materiais misturados e calcular a refração de cada um. Então, a gente geralmente pega um material puro, um material que a gente conhece, o N, e usina essa lente do jeito que a gente precisa. A gente vai lá, mede, por exemplo, a doença do cara, que é o grau de miopia dele, e usina no vidro uma lente que, ao colocar em cima do olho do cara, faz o olho do cara reagir como um olho saudável. Isso é incrível, né? Tu ir lá, medir o olho do cara, descobrir o erro geométrico do olho do cara, fazer os cálculos, descobrir o formato geométrico da lente que cura, que faz a luz se dobrar, entre aspas, do jeito que cura o cara. Isso é margem, né? Por isso que o interesse é não material só. Beleza? Fala, Vitor. Pode se atestar nesse primeiro desenho, a primeira letra de refração? Em todos eles são leis. Então, sempre que a refração ocorre, as duas leis têm que ser obedecidas. Alguém lembra qual é a primeira lei da refração? O raio incidente, o raio refratado e a reta normal? Isso está ocorrendo aqui e aqui, sem dúvida. Pessoal, agora que eu te mostrei o comportamento ótico das lentes, eu te pergunto. Quando eu falo assim, geralmente convergentes para bordos finos e geralmente divergentes para bordos grossos, qual é a exceção? O contrário ocorre quando o N da lente for menor que o N do meio. Então, eu vou fazer essa observação aqui. O contrário ocorre quando o N da lente for menor que o N do meio. Isso vale para as duas, concordas comigo? Sim. A lente de bordos grossos também. Se o N da lente for menor que o N do meio, é o contrário. Em vez de divergir, converge. Legal. Então, eu gastei um bom tempo nessa introdução, porque, ao meu ver, é a parte mais importante sobre lentes. O resto, tu vai ver, é só repetir com o despeio. Obrigado. Obrigado.